A CIDADE NO BRASIL O gato, onde você vai? É para o jantar primeiro? Vai embora. Olha, maquiando! Ei, aceitou. Fazendo parouco, né? Tinha que registrar a barriguinha dela. Eu tenho que arrumar um... Arrumar. Tudo bom? Por favor, Cláudia. Por favor. Mas são 139 mil... Tavinho, cadê a neguinha? Cadê a neguinha, Tavinho? Eu tenho pouca coisa de glória. Eu tenho, mas... Dormiu? Não foi na casa dela? Está na casa dela? É a castrói e a madeira. Ah, e o que você está tomando? Uma madeira? Não é que não é que nem. É o gel. Eu estou tomando cola. Bola? É isso aí, né, meu? Não é, meu? Não. Eu pego um prazo. Que baratinho. Sexto móvel. Sétimo resto. Filho, dá beijinho, gente. Dá beijinho. Dá beijinho. Dá beijinho, gente. Dá beijinho, dá beijinho. Na orelhinha, na orelhinha. Ai, que drogo, drogo. No nariz, no nariz, aqui. Como é que a cobrinha faz, Filho? Como é que a cobrinha faz? Cobrinha. Não, cobrinha, cobrinha. Assim, ó. A gente vai querer fazer cobrinha de massinha, Senhor João. Cobrinha. Ó, o pai está ensinando aqui. É, ensinando a besteira já. Aí ele pega a orelha da nariz e fica... Ai, viu ao menos. No mínimo ele viu, mano. Ele viu no selo. Ai, se viu. O que é o menino? Pronto. Então, o diabo. Ah, o senhor já vai conversar? Então, o diabo. Vem cá, que eu vou te dar uma passada. O berço dele é do lado, né? Ele tá lá. Pode dar um tec de sardinzinho. Aí ele vai e conversa. Aí ele... Só olha assim. Nunca pegou. Nunca pegou. Cláudia, para com isso, bó. Ele nunca pegou. Nunca pegou o quê, vai? Ah, se pegou não entende. Por enquanto. Eu acho que não entendo. Quando ele entender, ele vai falar. Já tá? Se deu o bermelhinho. Tira o dedão, eu tô do lado. Vem, Lenê. Que braço. Bicalos. Aí, tô aqui. Um pedaço caprichado que tá deu, né? Não, 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 não. Não, não, não. É pequenininho. Pode pôr, pode pôr. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Goloso. Nossa Senhora. Esse pudim que a Cláudia fez, tá delicioso. É pudim não, é manjar, né? É manjar, é. Manjar e abacaxi. Tem que aproveitar que não é seixo que tem. Agora, pra lebre, não dá mais. Por quê? Tá regumando? Não, tá agora. A risadinha da Cláudia. Não, porque a gente enxerga também. Olha lá. Ela vai ver se rindo. Terça-feira na frente. Que vergonha. E aí, como é que passa a parar aqui? O seu tempo não tá falando, parou. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Dois vezes? Não, só uma. Eu só tenho, mas não tem pausa aqui. Aperta aquele botão. Aperta o vermelho. É. Vai, pode. Bora. Vai, tem que comer. Ó, homem. Tem que comer. Põe na boca, filho. Põe na boca aqui. Põe na boca aqui. Vai lá, por cima. Ah, vamos lá. Taddeu. 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 Para, Sérgio. Você, Sérgio, agora. A risa é... Ela tinha uma sobressalência? Não. Põe em casa. Hã? Tá aqui. Não, tá na minha pistola. Quem é a mentira desse tamanho? Quem eu? Olha isso, uma nelícia mesmo. Não, é proporcional. Ah, bom. Calma, o palo da geleira. O nariz está para o rosto, assim como a cala está com saco. Você sabia que o tamanho do seu tamanho do seu pé? Ai, que susto. Você falou aquela coisa. Não, também não. Ela exagerou, galera. Quem que é? Põe o seu pé. Põe o seu pé aqui, senão ele quer. É do mesmo tamanho. E o seu pé aqui, senão ele quer. E o seu pé aqui.